Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um rei chamado Harish Chandra. Ele não tinha filhos e isso deixou extremamente triste. Certa vez o sábio Narada passou em seu reino e o rei contou sobre sua tristeza e Narada aconselhou que ele orasse para o semideus que controla as águas, Varona. E seguindo o conselho de Narada, ele se refugiou em Varona. Após muita meditação, Varona apareceu perante o rei e disse-lhe Meu senhor, eu não tenho filhos. Você não pode me dar um? Se um filho nascer de mim, com aquele filho eu realizarei um sacrifício dessa criança para sua satisfação. Quando Harish Chandra disse isso, Varona respondeu, que assim seja. E por causa da bênção de Varona, Harish Chandra gerou um filho chamado Rohita. Depois do nascimento da criança, Varona se aproximou de Harish Chandra e disse Agora você tem um filho. Com esse filho você pode me oferecer um sacrifício. E Harish Chandra disse Depois de dez dias, desde o nascimento de um animal, o animal torna-se apto para ser sacrificado. Então aguarde mais um pouco. Após dez dias, Varona retornou e disse a Harish Chandra Agora você pode realizar o sacrifício. Harish Chandra respondeu Quando o animal cria dentes, então ele se torna puro o suficiente para ser purificado. Aí passou-se o tempo e quando os dentes da criança cresceu, Varona apareceu e disse a Harish Chandra Agora o animal tem dentes crescidos. Você pode realizar o sacrifício. E Harish Chandra respondeu Quando todos os dentes caírem, é quando o animal está apto para o sacrifício. E Varona foi embora. Passando o tempo, quando todos os dentes da criança caíram, Varona voltou e disse a Harish Chandra Agora os dentes do animal caíram e você pode realizar o sacrifício. Mas Harish Chandra respondeu Quando os dentes do animal crescem novamente, ele está puro o suficiente para ser purificado. E foi o que aconteceu. Varona foi embora. Os dentes de leite da criança caíram e cresceram os novos. E Varona apareceu e disse a Harish Chandra Agora você pode realizar o sacrifício. Mas Harish Chandra então disse Meu querido Varona, quando o animal de sacrifício se torna um Kishatra E é capaz de se proteger e lutar com o inimigo, então ele será purificado. O fato é que Harish Chandra era muito apegado ao seu filho. Por causa dessa feição, ele pediu ao semideus Varona que esperasse. Assim Varona esperou, 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 até que a hora chegasse. A criança chamada Rohita cresceu e pôde entender que seu pai pretendia oferecê-lo como animal em sacrifício. Portanto, para se salvar da morte, ele se equipou com arco e flechas e foi para a floresta. Quando isso aconteceu, o pai de Rohita foi atacado por hidropsia, devido a demora em oferecer aquele sacrifício a Varona Deva. Então, Rohita quis voltar imediatamente para a capital. Mas o rei Indra, se disfarçando, o proibiu de fazê-lo. O rei Indra aconselhou Rohita a viajar por diferentes locais de perigonação e lugares sagrados, pois tais atividades são realmente auspiciosas. Seguindo a instrução, Rohita foi para a floresta e viajou durante um ano. Dessa forma, no final do segundo ano, do terceiro, do quarto e do quinto, Quando Rohita queria voltar para a capital, o rei Indra se aproximou dele como se fosse um velho brâmana e o proibia de retornar, repetindo as mesmas palavras do ano anterior. Posteriormente, no sexto ano, após perambular pela floresta, Rohita voltou à capital de seu pai. Ele encontrou uma pessoa chamada Ardhigata. E Ardhigata teve um segundo filho, que foi chamado Shunasepa. Então ele comprou essa criança de Adhigata e ofereceu Shunasepa para seu pai, para que fosse oferecido como se fosse um animal em sacrifício. O rei Harishchandra realizou um grande sacrifício para sacrificar um homem e agradou todos os semideuses. Dessa forma, a sua hidropsia, criada por Varunadeva, foi curada. E aquele jovem que foi oferecido em sacrifício, depois de morto, ele voltou com um corpo totalmente saudável à vida. Com certeza, o rei Harishchandra não sabia que isso iria acontecer, pois poderia ter evitado muitos problemas em sua vida. Neste sacrifício humano, Vishwamitra se tornou o sacerdote principal. O rei Indra, muito satisfeito com Harishchandra, ofereceu a ele uma carruagem dourada de presente. O grande sábio Vishwamitra viu que o rei Harishchandra, juntamente com sua esposa, eram verdadeiros em todos os atos, muito tolerantes e preocupado com a essência da vida. Então resolveu passar a eles um conhecimento imperecível para o cumprimento da missão da vida. O rei Harishchandra, ao ouvir tais instruções, purificou sua mente de todo o prazer material temporário, e conseguiu perceber o Senhor Supremo em todos os lugares. Dessa forma, nunca mais se tornou um escravo da vida material, e pôde retornar à sua verdadeira posição espiritual. O rei Harishchandra, ao ouvir tais instruções de vida, e pôde retornar à sua verdadeira posição de vida.